Olá pessoal! Bem-vindos ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a artrose de ombro, uma condição degenerativa que afeta a articulação do ombro. Se você quer saber mais sobre os sintomas, causas e tratamentos dessa condição, fique com a gente até o final. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. Vamos começar? O que é a artrose de ombro? A artrose de ombro, também conhecida como osteoartrite do ombro, é uma condição degenerativa que ocorre quando a cartilagem que reveste a articulação do ombro se desgasta ao longo do tempo. Isso pode levar a dor, rigidez e dificuldade de sintomas da artrose de ombro. As causas mais comuns incluem envelhecimento natural, que leva ao desgaste da cartilagem, lesões ou traumas repetitivos na artique, o lação do ombro, obesidade, que aumenta a carga sobre a articulação, fatores genéticos e predisposição familiar, deformidades congênitas ou doenças inflamatórias como artrite reumatoide. Sintomas da artrose de ombro. Os sintomas podem variar, mas os mais comuns são. Dor na região do ombro, que pode piorar com a atividade física. Rigidez na articulação do ombro, especialmente ao acordar ou após períodos de inatividade. Inchaço na articulação do ombro. Dificuldade para realizar atividades diárias, como levantar os braços ou carregar objetos. Perda de amplitude de movimento no ombro. Sensação de crepitação ou estalos na articulação ao movimentar o ombro. Diagnóstico. O diagnóstico da artrose de ombro é geralmente baseado em exame físico detalhado, histórico clínico do paciente, exames de imagem como radiografias que mostram o desgaste da cartilagem e alterações ósseas, ressonância magnética RM ou tomografia computadorizada TC em casos mais complexos. Tratamento. O tratamento da artrose de ombro pode incluir medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar a dor e a inflamação. Fisioterapia para fortalecer os músculos ao redor do ombro e melhorar a mobilidade. Exercícios físicos de baixo impacto, como natação e alongamento. Perda de peso para reduzir a carga sobre a articulação do ombro. Injeções de corticosteroides ou ácido hialurônico na articulação para alívio da dor. Cirurgia, como a artroplastia total do ombro, em casos graves onde os tratamentos conservadores não são eficazes. Dicas de prevenção e cuidados. Para prevenir a artrose de ombro e gerenciar os sintomas. Manter um peso saudável para reduzir a carga sobre as articulações. Praticar exercícios físicos regularmente, focando em atividades de baixo impacto. Evitar movimentos repetitivos que possam desgastar a articulação. Manter uma boa postura e ergonomia no trabalho e em atividades diárias. Seguir uma dieta balanceada e rica em nutrientes que favoreçam a saúde articular. Espero que este vídeo sobre artrose de ombro tenha sido informativo e útil para vocês. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário se tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência. E se você deseja fazer parte do nosso grupo de apoio, comente sim, aqui embaixo que entraremos em contato. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!